A missa na Catedral Santa Tereza, que estava lotada, contou com a participação do coro masculino de Bom Princípio. Na Praça Dante, a expectativa dos pequenos para que sejam acesas as luzes de Natal. A árvore tem 15 metros de altura e ao lado dela, papais noés que dançam e cantam nos mais diferentes ritmos. O show da banda de Noés, junto à árvore, acontece diariamente ao meio-dia, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Todas as apresentações são todas elas gratuitas, com esse objetivo de tornar esse sentimento de gratidão, de religiosidade, de espiritualidade, que faz com que todos nos sentimos mais leves nessa época do ano. Então, eles são todos convidados a participar. Tudo isso é feito para a comunidade participar. A programação do Natal Brilha Caxias 2014 contempla distritos e bairros de Caxias do Sul. Entre as atividades, os shows de Cleiton e Cledir e do Grupo Tol, ali no Parque dos Macaquinhos. A novidade deste ano fica por conta da Opereta de Natal. Serão seis apresentações em seis diferentes igrejas aqui do nosso município, com a apresentação do Coro Municipal. E se você quer saber o que vai acontecer aí, bem pertinho de você, até o dia 6 de janeiro, é só acessar caxias.rs.gov.br. A magia do Natal já está no coração da cidade e também na dos pequenos. Quando perguntei a Roberta, de apenas 10 anos, qual o pedido ela fez ao bom velhinho, olha o que ela me respondeu. Que eu passe na escola e que eu seja muito feliz para o resto da vida.